Simpatias e ritualísticas, geralmente são utilizadas para ajudar você a conquistar o que você deseja. Existem simpatias para um tudo? E uma das perguntas que mais me fazem é, Kélida, existe simpatia para separação que funciona? Será que a gente pode ter esse julgamento do desejo de alguém? Ter um julgamento em cima da escolha de alguém? No nosso vídeo de hoje eu vou te falar sobre as simpatias de separação e vou te trazer muitas dicas em relação a isso. Vamos começar o nosso vídeo de hoje. A crença na simpatia e no poder de manipular eventos e pessoas através de rituais e feitiços existem há milênios, milênios, milênios de anos. E tudo isso pode ser encontrado em vários tipos de culturas e tradições ao redor do mundo. E olha só gente, essas práticas muitas vezes se originam de sistemas de crenças religiosas, espirituais ou até mesmo ocultistas que atribuem poderes sobrenaturais a certos objetos, palavras ou até mesmo ações. E olha, o conceito de simpatias para separar casais ou influenciar relacionamentos por meio de simpatia e eu sempre falo para vocês que existe diferença de simpatia e magia também tem raízes em muitas tradições, por exemplo, como no antigo Egito que haviam feitiços e encantamentos usados até mesmo para causar discórdia entre casais, entre pares ou até mesmo para atrair o amor de alguém. Da mesma forma, a tradição dos vudus que originalizou lá na África Ocidental e se seguiu para o Caribe e depois para as Américas também inclui essas práticas que visam manipular relacionamentos e emoções. Olha, hoje nós vamos falar no tipo de magia para separação, porque elas existem e eu vou te falar tudo sobre elas. Mas antes de prosseguir, eu quero te dizer que estamos com o lançamento, gente, de um curso Magia na Prática até mesmo para iniciantes. Então, se você nunca fez magia, tem um curso para você. Você vai aprender diversas magias, entre elas para amor, quebra de demanda, limpeza e poder. Então, é só você clicar no link que está fixado aqui nos comentários, é o primeiro comentário. E venha ter, compreender e estudar esse poder e ter eles em suas mãos e tudo isso é na minha plataforma EAD. E agora eu vou te esclarecer algumas dúvidas sobre simpatias de separação. E olha, muitas pessoas me perguntam o seguinte, o que é necessário para fazer essas simpatias funcionarem? A primeira coisa é você ter confiança naquilo que você faz. Se você vai fazer uma simpatia, já julgando o que você quer, será que realmente eu devo? Será que realmente é para mim? Não faça. Então, é preciso ter confiança. O que pode dar errado? Olha, se você trocar algum tipo de elemento, se você trocar algum tipo de palavra ou oração, ou até mesmo se você não tiver caminho com essa pessoa. As simpatias de separação geralmente demoram até 13 ciclos de lua cheia para darem certo. E a melhor lua para você fazer essa simpatia, claro, é na lua cheia. O melhor dia para você fazer, sexta-feira, entre a meia-noite e três e meia da manhã, porque as forças estão propícias para isso. Olha, em todos os casos, é necessário uma consulta, até mesmo para ver se ambos têm caminhos, né? Um com o outro. Ou se caso, de repente, essa simpatia não é necessária, aí você vai precisar de quê? De uma magia para poder te auxiliar e te ajudar. Lembrando, magia você faz apenas com um mago ou uma mago, que seja especialista, que tenha as suas proteções, porque muitas vezes uma simpatia que você faz na sua casa não tem força o suficiente para ter, por exemplo, uma coisa que a gente geralmente fala no mundo da magia, que é o poder de negociação com o plano astral. Por quê? Toda pessoa pode ter um guardião, uma guardiã, pode ter ali algum ente querido, algum ancestral que proteja essa pessoa, e tudo isso, não que vá paralisar a sua energia, ou não que isso vai ter uma reviravolta contra você. Mas isso sendo negociado no astral, é muito mais forte e muito mais poderoso. E se você quer uma consulta, uma orientação espiritual, feita por mim aqui na Casa Maria Madalena, os meus contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Você pode agendar o seu horário comigo, tanto para consultas espirituais com tarô, evidência, ou também os seus rituais para amor, dinheiro e negócio. Fique esperando a sua mensagem, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, e até mais. Tchau, tchau!